A Rocha Music, o canal da Sofrência Siga no Instagram, Rocha Music Oficial Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ai, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveito o beijo, magoei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Sou teu Por mais que queira disfarçar como estou O meu coração O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo Passa o tempo Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço 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 Tentei te esquecer, não Deus Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Depois de uma briga, meu amor foi embora O tempo passou, a solidão bateu E ela voltou pra casa, aí eu fiz a seguinte pergunta Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim? Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar em mim Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim? Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Ou unha pintada? Toda noite antes de dormir Você briga comigo Me falando tantas coisas que nem acredito Tá fazendo de propósito Isso é castigo Passo o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você entender Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se tiver vazia Nossa cama Você nunca soube dar valor A quem te ama Eu sou feliz Dois de mais um beijo Toda noite antes de dormir Você brigar comigo Me falando tantas coisas Que nem acredito Tá fazendo de propósito Isso é castigo Passo o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Depois não reclama Se tiver vazia Nossa cama Você nunca soube dar valor A quem te ama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Depois não reclama Se tiver vazia Nossa cama Você nunca soube dar valor A quem te ama Depois não reclama Vesca nova Vai vinha olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Vem Olha você tá ouvindo assim De quem te chamar pra tantos caras Vem Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela te servir Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre sendo ou ela escapa Oh! Top demais! Meu céu, que lindo! Juro Produções, meu parceiro Vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim E quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disse, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra meta cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre cê não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre cê não ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço nela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tive de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço nela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tive de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Baixa o boy! Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Vamos curtir gente Vamos beijar na boca Vamos falar de amor É gostezinho É unha putada Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido Na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu O café que eu faço a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Um abraço especial Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça o café Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora A Rocha Music, o canal da sofrência Te olhei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria que do carro Agora até tirei meu sonho E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Trocou a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Marquei o bar e agora é sua sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom até você aparecer do nada E quem diria que do carro Agora até tirei meu sonho E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Trocou a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Marquei o bar e agora é sua sorveteria Marquei o bar e agora é sua sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Trocou a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Marquei o bar e agora é sua sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Abração especial meu compadre Sandredo Minha comadre de Jane Obrigado por tudo viu Deus abençoe essa família Arrocha Apaguei a luz do quarto Na cama do travesseiro Tem seu cheiro pra todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora é agora Nossa música não vai tocar Não atende o telefone Tá online não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer E eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer E eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Não atende o telefone Tá online não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Vai doer E eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer E eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Tô bebendo mais, tá doendo demais Me iludi, eu apostei demais Sou o pobre rapaz, embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz, cerveja ou uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo, cê se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surto em bombardeio Você tá no peito sem saída É gostosinho, gente É muito claro Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo, cê se arrependeu Vai chorar mais do que eu Vai chorar mais do que eu Surto em bombardeio, surto em bombardeio Você tá no peito sem saída Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, o mundo dá voltas Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surto em bombardeio Você tá no peito sem saída E essa música de minha autoria Vai para todas as mães E em especial a minha mãe Mãe, te amo, mãe Mãe, eu vou embora Mas levo a senhora no meu coração Eu vou buscar meu destino Ficar bem comigo Oh, minha mãe Estou sofrendo bastante E por um instante Pensei em te deixar Mãe, eu já cresci Tenho que ir fazer minha história Eu sei que vou sofrer Se eu não te ver Quando precisar Levo comigo a tristeza Mas tenho a certeza Que um dia eu vou voltar Mãe, reze por mim Eu vou conseguir Realizar os meus desejos Te deixo um beijo Vou vencer Eu sei que vou Mãe, fique com Deus Não sofra Eu vou ficar bem Aceite minha decisão Se a senhora chorar Eu choro também Oh, minha mãe Oh, mãe Eu te amo Oh, minha mãe Querida Te dou minha vida Te dou meu tudo Mãe, o amor Mãe, o amor da minha vida Mãe, o amor da minha vida Faz uma, minha Mãe, reze por mim Eu vou conseguir Realizar os meus desejos Te deixo um beijo Vou vencer Eu sei que vou Eu sei que vou Mãe, fique com Deus Não sofra Eu vou ficar bem Aceite minha decisão Se a senhora chorar Eu choro também Oh, minha mãe Oh, mãe Eu te amo Oh, minha mãe Querida Te dou minha vida Oh, minha mãe Oh, mãe Eu te amo Oh, minha mãe Querida Te dou minha vida Te dou meu tudo A rocha music O canal da sofrência Mais uma música de minha autoria Eu fui abençoado por Jesus Obrigado, meu Deus Por esse dom maravilhoso, Jesus Obrigado por toda a honra E toda a glória Seja do Senhor, meu Pai do céu Seja do Senhor Obrigado, Jesus Por esse sucesso Essa foi feita pra machucar Nunca diga que esqueceu Um grande amor E diga apenas que consegue Falar nele sem chorar Pois um verdadeiro amor É inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado Que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido E acaba sem ninguém Pra que viver Mergulhado em ilusão Sufocando o coração Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir E dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido E acaba sem ninguém Pra que viver Mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir E dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Pra que viver mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Aquele abração especial ao meu compadre, o cantor Jadiel Menezes Sucesso meu parceiro, sucesso, você merece Canta junto, bora Amiga, quando você partiu Levou um pedaço de mim Meu peito agora está vazio Sentindo falta de você No pensamento vem a lembrança De tudo que a gente viveu Lamento porque foi embora Mas agradeço, pois aconteceu Daquela hora eu não esqueço Do jeito que você me olhou Veio e me deu um abraço Em meus braços você chorou Amiga, você é minha irmã O meu talismã, a minha joia rara Amiga, você é meu espelho Sem teus conselhos eu não sou nada Amiga, você é minha irmã O meu talismã, a minha joia rara Amiga, você é meu espelho Sem teus conselhos eu não sou nada Amiga, pra toda a vida Amiga, minha história está colada em você Amiga, pra toda a vida Não me esqueça, eu nunca vou te esquecer Amiga, você é minha irmã O meu talismã, a minha joia rara Amiga, você é meu espelho Sem teus conselhos eu não sou nada Amiga, você é minha irmã O meu talismã, a minha joia rara Amiga, você é meu espelho Sem teus conselhos eu não sou nada Amiga, pra toda a vida Minha história está colada em você Amiga, pra toda a vida Não me esqueça, eu nunca vou te esquecer Amiga, pra toda a vida Minha história está colada em você Amiga, pra toda a vida Não me esqueça, eu nunca vou te esquecer Te esquecer Dez pra seis da manhã E olha eu, camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco, senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito já faz mais de um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me deu valor Dez pra seis da manhã E olha eu, camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco, senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito já faz mais de um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me deu valor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito já faz mais de um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me deu valor Que não me deu valor Que não me deu valor A gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora Que não me deu valor Que não me deu valor Que não me deu valor O resultado é mais amor O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor Que o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brilhar Pra que brilhar Pra que brilhar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole o choro Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupa É, 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 é Eu tô perdido nesse olhar que cega Essa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Eu choro Já completou um mês que eu estou sem você Já não deito na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é a mesma E nem meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Que estão com pena de me ver assim Com um litro cheio de cano e um coração chorando É um gostosinho no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Com um litro cheio de cano e um coração chorando É um gostosinho no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Tá ruim Com um litro cheio de cano e um coração chorando É um gostosinho no meu som tocando É um gostosinho no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim A rocha music e o canal da sofrência Olha nós de novo aqui Depois de tanto tempo Quem diria que eu te encontraria Tô sabendo que você se separou E ele só te fez sofrer E até bateu em você Sei também que você tem filhos com ele Sei também que você tem filhos com ele Mas ele nunca foi com o pai Mas se você me der uma chance Eu te juro Não vou te fazer sofrer E seus filhos E seus filhos diga a ele Que eu assumo Não quer casar comigo Aceita esse pedido Eu vou te fazer a mulher Mais feliz do mundo Não quer casar comigo Por favor diz que sim Aceita logo esse pedido E vem pra mim Olha nós de novo aqui Depois de tanto tempo Quem diria que eu te encontraria Tô sabendo que você se separou E ele só te fez sofrer E até bateu em você Sei também que você tem filhos com ele Sei também que você tem filhos com ele Mas ele nunca foi com o pai Mas se você me der uma chance Eu te juro Não vou te fazer sofrer E seus filhos com ele E seus filhos diga a ele Que eu assumo Quer casar comigo Aceita esse pedido Eu vou te fazer a mulher Mais feliz do mundo Quer casar comigo Por favor diz que sim Aceita logo esse pedido E vem pra mim Quer casar comigo Aceita esse pedido Eu vou te fazer a mulher Mais feliz do mundo Eu vou te fazer a mulher Mais feliz do mundo Quer casar comigo Por favor diz que sim Aceita logo esse pedido E vem pra mim Aceita logo esse pedido E vem pra mim Aceita logo esse pedido E vem pra mim Aceito now É que eu tem vista Não tem systematic Com a sua vida Dance Aueprint Lógica Com a sua vida Arrep Harris E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista A rocha music, o canal da sofrência Porque você me enganou Me disse que não conhecia Aquele cara que você falou Na academia Quando ele te olhou Eu senti você fria Você tentou desfaçar Mas o seu olhar te conectou Não teve como esconder Quando ele veio e sentou do teu lado Cara de pau Nem perguntou se eu Se eu era o seu amigo ou seu namorado Ele te beijou Na minha frente e você deixou Meu Deus, eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido E depois me olhou Só pra mexer comigo Porque você me enganou Não teve como esconder Quando ele veio e sentou do teu lado Quando ele veio e sentou do teu lado Cara de pau Nem perguntou se eu Se eu era o seu amigo ou seu namorado Ele te beijou Na minha frente e você deixou Meu Deus, eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido E depois me olhou Só pra mexer comigo E depois me olhou Só pra mexer comigo Só pra mexer comigo Ele te beijos Ele te beijos Ele te beijou Na minha frente e você deixou Ele te beijou Na minha frente e você deixou Meu Deus, eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido Falando baixinho No seu pé do ouvido E depois me olhou Só pra mexer comigo Porque você me enganou Porque você me enganou Porque você me enganou A gente ficou apenas uma vez Coração gostou E o que é que você fez? Seu beijo, seu abraço, seu lindo sorriso Seu cheiro tá grudado em mim Tudo mexeu comigo No momento do primeiro beijo logo me apaixonei Coração é quem manda E a gente obedece sem dizer talvez Parabéns pra você Conseguiu em apenas um dia fazer o que ninguém já fez O amor é mesmo assim Não tem dia, nem hora, nem lugar pra gente se encontrar Na fila do banco, no sinal vermelho ou na mesa de um bar Ai, 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 como é que a gente faz? O amor é mesmo assim Mais um do meu parceiro No momento do primeiro beijo logo me apaixonei Coração é quem manda E a gente obedece sem dizer talvez Parabéns pra você Conseguiu em apenas um dia fazer o que ninguém já fez O amor é mesmo assim Não tem dia, nem hora, nem lugar pra gente se encontrar Na fila do banco, no sinal vermelho ou na mesa de um bar Ai, 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 como é que a gente faz? O amor é mesmo assim Não tem dia, nem hora, nem lugar pra gente se encontrar Na fila do banco, no sinal vermelho ou na mesa de um bar Ai, 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 como é que a gente faz? O amor é mesmo assim Lembra a nossa primeira vez Você jurou que era pra sempre Foi um pacto de amor Que por fim acabou Tudo foi diferente Você me trocou por alguém Não sabe te amar Só te faz sofrer Só te faz chorar Ele tem um segredo Hoje eu vou te contar Ele não presta Te deixa em casa e diz que vai trabalhar Ele não presta Tirei uma foto Ele encontra no bar Ele não presta Será que agora em mim vai acreditar Tô engolindo meu orgulho e te pedindo Pra voltar Sucesso Sandro Couto Lembra a nossa primeira vez Você jurou que era pra sempre Foi um pacto de amor Que por fim acabou Tudo foi diferente Você me trocou por alguém Não sabe te amar Só te faz sofrer Só te faz chorar Ele tem um segredo Hoje eu vou te contar Ele não presta Te deixa em casa e diz que vai trabalhar Ele não presta Tirei uma foto Tirei uma foto Ele encontra no bar Ele não presta Será que agora em mim vai acreditar Tô engolindo meu orgulho e te pedindo Pra voltar Ele não presta Te deixa Te deixa em casa Te deixa em casa e diz que vai trabalhar Ele não presta Tirei uma foto Ele encontra no bar Ele não presta Será que agora em mim vai acreditar Tô engolindo meu orgulho e te pedindo Pra voltar Eu pego o telefone E não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dá uma chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grave esse áudio, escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você Já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez A quinta me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofri das a solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra controlar Bebi demais Essa moda me faz lembrar De nós dois Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dá uma chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grave esse áudio, escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você Já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez A quinta me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofri das a solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra controlar Bebi demais Essa moda me faz lembrar Pensando em você Já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar Na quinta me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofri das a solidão Do rádio tocando nossa canção Quebrei meu celular Não deu pra controlar Bebi demais Essa moda me faz lembrar De nós dois Hoje acordei inspirado Tão apaixonado Tão apaixonado querendo te ver Caminhando na rua encontrei Uma flor e cultura Um lindo boquê As flores mais lindas do mundo Comprei pra você E fiz um bilhetinho Na adega entrei Peguei pra nós dois O melhor E umas nove Entre os filhos Arrumei a casa Preparei a cama Então resolvi te ligar Seis meses O nosso namoro Essa era a surpresa A comemora Duas taças à mesa E as flores tão lindas E o vinho no congelador Fiquei te ligando A noite inteira Nem atendeu E nem retornou Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinha aqui sem você Estou de cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar Duas taças à mesa E as flores Um vaso murchando Só me fazem chorar Sucesso Mala sem alça Arrumei a casa Preparei a cama Então resolvi te ligar Seis meses O nosso namoro Essa era a surpresa A comemora Duas taças à mesa E as flores tão lindas E o vinho no congelador Fiquei te ligando A noite inteira Nem atendeu E nem retornou Flores e vinho no congelador Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinha aqui sem você Estou de cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar? Duas taças à mesa E as flores Um vaso murchando Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar? Duas taças à mesa E as flores Um vaso murchando Só me fazem chorar Flores e vinhos pra quê? Chama, boy, mais um sucesso Não para não que a galera tá no clima, viu? Cachaça tem, mulher bonita tem, velho Que gostosinho daqui Repertório novo Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Quando um homem e mulher Se toca um olhar Não há força que o separe Há uma porta que o de nós vai ter que abrir Ou há Há um beijo que ninguém vai pedir Não há Quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver É fácil viver Mas Vem Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limite pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Repertório novo Do que eu sozinho A hora da senhora Maraguinha A segunda Maraguinha Hércules A rocha Há uma chance Da gente se encontrar Roar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Roar Quando um homem e mulher Se toca um olhar Não há força que o separe Há uma porta que o de nós vai ter que abrir Roar Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver É fácil viver É fácil viver Roar Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Pois é só assim Que se pode inventar Um amor É romantismo É romantismo, velho Boa, vai Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sigo tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumpei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Um abraço, o milho Assis Com toda presença Adelma Assis André Assis E Andando Assis Por que eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sigo tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumpei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Fudei meus status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumir pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei mais Porque eu te amo Eu não sei mais Te amar cada vez mais Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês 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 Fiquei ali parado a olhar Vendo você passar sem nota Eu quase que não acreditei no que vi Um cara segurava a sua mão Fiquei ali de cara no chão Só Deus sabe o que eu senti Confesso não queria chorar Mas não deu mesmo pra segurar E aí o pranto rolou Senti a dor de uma traição E vi meus sonhos todos no chão Não sei porque você me deixou Partiu sem me dizer um adeus Partiu sem me dizer um adeus Levou minha vida e os sonhos teus E o meu mundo se desmoronou Foi covardia o que você fez Tanto que te quis e te amei E me trocou assim por outro Um dia você vai pagar Vai se arrepender e chorar E a vida quem vai te dar o troco Mais um sucesso, mala sem alça Confesso não queria chorar Mas não deu mesmo pra segurar E aí o pranto rolou Senti a dor de uma traição E vi meus sonhos todos no chão Não sei porque você me deixou Partiu sem me dizer um adeus Levou minha vida e os sonhos teus E o meu mundo se desmoronou Foi covardia o que você fez Tanto que eu te quis e te amei E me trocou assim por outro Um dia você vai pagar Vai se arrepender e chorar E a vida quem vai te dar o troco Foi covardia o que você fez Foi covardia o que você fez Tanto que eu te quis e te amei E me trocou assim por outro Um dia você vai pagar Vai se arrepender e chorar E a vida quem vai te dar o troco E a vida quem vai te dar o troco E a vida quem vai te dar o troco E a vida quem vai te dar o troco E a vida quem vai te dar o troco E a vida quem vai te dar o troco E a vida quem vai te dar o troco E a vida quem vai te dar o troco E a vida quem vai te dar o troco E a vida quem vai te dar o troco E a vida quem vai te dar o troco